Qual é a gota da misericórdia que o Padre Suíça e o Padre Suíça para passear com você? Meu irmão, minha irmã, a gota da misericórdia que hoje compartilhamos. Cada um de vós se encontra no número 1490 do Diário de Santa Faustia. 1490 é a gota da misericórdia para nós hoje. E diz assim, Jesus, fonte da vida, santifica o meu rigor, fortifica-me, meu comandante, luta por mim. Luz única da minha alma, ilumina-me. Meu mestre, guia, a ti me entrega como uma criancinha ao amor de sua mãe. E mesmo que tudo conspire contra mim, ou ainda que a terra se abra debaixo dos meus pés, mantenho-me tranquila junto do teu coração. É sempre para mim, como a mais carinhosa das mães e a mais excelsa de todos. Cantar-te-ei a minha dor em silêncio. E tuás de me compreender melhor do que com palavras. Não é esta a oração que é...